Oi, gente! Eu sou a Jélia do Brancos Vaz e o vídeo de hoje é Sobremesa Challenge! E, gente, esse desafio vai ser, tipo assim, muito difícil. Vai ser assim, olha, tem muitos ingredientes aqui, olha. Daí a gente vai sortear, aí a gente vai ter que criar uma sobremesa usando todos esses ingredientes. Daí, tipo assim, a gente pode acabar pegando ingredientes que não se combinam, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil. Sim, eu tô preocupada, mas a gente está torcendo pra eu pegar os ingredientes certinho que vai dar um treco bom. Que dá pra fazer uma coisa assim, mas por exemplo, se tem um ovo, imagina assim, você pegar coisas que de repente você não sabe aonde enfiar o ovo, sabe? Onde enfiar o ovo, aí vai ser difícil. Aí vai ser um desafio. É verdade, esse que vai ser o legal do desafio, porque a gente vai ter que tentar, assim, imaginar uma coisa na cabeça, né? Como será que eu tô pensando que seria legal? E se os amores gostarem de sair daí, a gente pode vir com, tipo assim, ingredientes trollados, assim, sabe? Tipo, o que nada a ver. É, que por exemplo, um alho não era dormir mesmo. É, ou também, se vocês preferirem, a gente pode fazer, tipo, na versão salgada, né? Também, comentei que nem a gente grava pra você. É, aí a gente decidiu fazer assim, vamos ter alguns ingredientes livres que vão ser, ó, a gente já separou ali, né? Que vai ser óleo, açúcar, manteiga e água. Porque a gente pensou assim também, açúcar, se não tiver açúcar, dependendo do que você pegar, parece que você tem que adoçar, né? É, já tem um doce e o açúcar, ok, né? Aí outros óleos vai como, tipo um tempero. É, ou sei lá, se você quiser fritar alguma coisa, né? É, já tem um doce, então vamos lá. Então vamos lá. Vamos sortear aqui, então. Você começa, vai. Vamos começar, ai, que medo. Ai, se você quer que você pegue o ovo. Ai, eu não ajude com o meu irmão, doidão. Eu também acho. E tem muito ingrediente, né, gente? Porque é muito. Farinha. Farinha! E será que você vai fazer um bolo? Depende, né? Depende. Se eu pegar coisas que não se convidem, o que que eu vou fazer? Faz um bolo de sucrilhos. Gente, tô com medo, real. Primeiro ingrediente, eu não quero ovo. Farinha, gente. Farinha. Me diz, crentice. Eu posso misturar farinha com o que que tá aqui? Olha, então, você faz um bolo de sucrilhos ou um bolo de ovo. Não, ovo já vai fazer o bolo, né? Mas e se eu não pegar o ovo? Ai, já não pega você. Pegou a farinha, pega o ovo. É o que? Ai, assim, vale tudo. A gente pode pesquisar e também não vai ter tempo esse, né? Bolacha maisena. Nossa, bolacha maisena com farinha. O que que eu vou fazer? Me diz. Nossa, Jera, ficou difícil. O que que você vai fazer com isso aí? E não esquece, assim, gente, no final vocês comentaram o que que vocês acharam de cada sobremesa. Qual vocês iriam, tipo, aprovar. Pra quem vocês dão um ponto? Pão fuma. Pão fuma. Pão fuma. Pão fuma. Pão fuma. Goiabada. Bolo de goiabada. Olha, se eu tivesse pego o cream cheese, daria pra tentar fazer um cheesecake aqui. A gente vai se fubá e a cebola, o dia fubá com goiabada. A gente vai se fubá. O que tem, gente? Chocolate em barra. Ah, eu tenho chocolate em barra. Vou achar a letra minha, viu, gente? O que que eu vou fazer com isso, gente? Creme de leite. Creme de leite. Nossa. Tô ficando com medo. Gente, hoje tá muita mosca aqui. Tá demais. É porque agora pouco fez o almoço, então encheu da mosca. Olha, peguei. Leite de coco. Que delícia, leite de coco. Gente, eu não tô conseguindo pensar em nada aqui na minha cabeça de sobremesa. Leite condensado. Nossa, leite condensado é muito bom, gente. Olha, pode sair um brigadeiro aqui. Nossa, leite condensado é muito bom. Sério, muito bom leite condensado. Ai, o ovo tá aí ainda, né? Ah, não, não pode falar. Olha aqui. É a lei da atração que você falou, tá? Ai, eu falei que eu não queria você, ovo. E você veio pra mim. E eu queria o ovo. Eu queria, ó. Eu gostaria. O que eu vou fazer com esse ovo aqui? Passa tempo. Nossa, isso aqui é aleatório, né? Passa tempo. No número de sobremesa, vou passar tempo. Eu quero pegar leite. Peguei leite. Não deu tempo de eu pensar. Gente. Gente. O que eu vou fazer? Meu Deus do santo, eu tô preocupada. Vou fazer. Marshmallow. Nossa. E tipo assim, a gente colocou bastante ingredientes que é pra ficar assim, bem difícil mesmo. Granulado. Gênesis, eu falo por quê? Lescau sucrilhos. Vai, vamos junto. Vai. Eu quero lescau. Pega, pega, pega. E sucrilhos, sei lá. Eu quero sucrilhos. Nossa, bem que isso deve fazer um treco legal. Eu quero sucrilhos. Vai. Versa os olhos. Eu quero sucrilhos. Vai. Um, dois, três e já. Sucrilhos. Sucrilhos. Não, agora. Eu tinha pensado numa coisa legal de sucrilhos com marshmallow. Primeiro dia, eu peguei Nescau. Eu preciso agora de pelo menos uns 10 minutos pra mim pensar o que que eu vou fazer. Pensa, eu tenho assim. Varinha, tenho Nescau. Tenho a manteiga ali. Tenho o açúcar. Eu já sei o que você quer. Me faltou o ovo, hein? Pra você... Pra... Gente, a gente precisa comer brownie. Vocês viram no vídeo anterior? Que ela queria o brownie e não foi pra ela. Não, mas sabe qual foi o problema? É que os tempos a gente fez brownie porque a Mário e o Perreiro estavam com vontade de comer. Só que assim, a família é grande e a gente só fez isso. Então, sabe? Meio que parece que só deu aquele quero mais. É, só foi pra dar para a vontade. Eu te soro, briga. Mas vamos pensar aqui numa receita. Pensamos muito aqui, né? A sobremesa que eu vou fazer, gente, vai ser assim. Eu vou pegar esse pão e eu vou fazer tipo uma rabanaza assim com ele, sabe? E aí eu vou molhar tipo no leite com leite de coco, né? Vou colocar o ingrediente que eu posso usar livre que é açúcar. Daí depois eu vou fritar, passar no ovo, né? Vou fritar. Aí eu vou fazer um recheio de creme cheese com granulado e tentar fazer um crisp de sucrilho e leite. Acho que vocês não entenderam nada. Mas ovo é como eu vou fazer. Gente, eu tive alguma ideia. Mas a primeira coisa que tem que dar certo é que eu vou tentar usar farinha com nescau. O que mais que eu tinha de ingrediente? Ah, eu não lembro o que mais que é. Ah, água. Vou dissolver na água assim e tentar fazer uma massinha. E ele vai ser a base da minha sobremesa. Se eu não conseguir fazer essa massinha, eu não sei o que que eu vou fazer. Então primeiro eu já vou tentar essa massinha. Então vamos lá. Como a gente nunca fez o que que a gente vai fazer agora, a gente vai ter que tentar fazer e vamos ver no que vai dar. Se vai dar certo ou não. Pra essa receita vamos precisar de uma colher de... Aquelas que eu ia falar, mas gente, não tem quantidade exata. Vamos ver. Vou colocar nescau. Acho que vou colocar também mais ou menos uma colherzinha de nescau. E vou colocar agora um pouquinho de água pra dar uma misturadinha pra ver como fica essa massinha. Também vou ver se vai dar certo. Porque acho que essa misturinha não tem o que tá errado, né gente? Porque leite, leite de coco e açúcar, né? Já o meu eu nem tenho noção do que que isso aqui vai virar, gente. Eu não sei nem se vira uma massinha pra eu poder dar uma fritadinha. Nossa, pus muita água. Socorro! Põe mais farinha. Vamos levar pro velho de gênero. Tá gostoso. Olha, como massa de bolo... Tá bom? Como massa de bolo vai óleo, manteiga, essas coisas... Então eu vou colocar um pouquinho de manteiga aqui. Porque a manteiga é livre. Eu vou aumentar um pouquinho porque eu não sei se vai precisar de mais, né? Pô! E tipo assim, as pessoas assistindo, as vezes as pessoas falam Meu Deus, o que que elas tão fazendo? Gente, comenta aqui que se eu fosse você, o que vocês criaria? Tipo, o que eu ia te dar? 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 A verdade de vocês! Vai te ter uma ideia, tipo... A gente fala assim, nossa! Bem diferente da nossa, assim, né? Por que não pensamos nisso, né? É legal. Hummm... Gente, isso aqui, tomate com gelo, maravilhoso. Tomate com gelo? Não, isso daqui com... Ah, tá na nossa, entendi, falou tomate com gelo, o quê? Eu ia falar mais rápido que eu invento todas as palavras, mas depois que eu falei uma coisa só. Ah, e agora eu vou pegar um prato pra quebrar o ovo, né? E daí eu vou passar o pão aqui no ovo, aí já vou dando uma fritadinha com manteiga. Manteiga, que é livre! Já que é livre, né, gente? Vamos aproveitar o ingrediente. Ok. Vou testar, vou ver se isso aqui virou uma massa fritável. Se não der, sei lá, o próximo eu tenho que ficar enfiando o creme de leite, essas coisas, pra ver se vira, né? Vou pegar uma frigideira, vou dar uma untadinha aqui com óleo. Também já vou botar minha péssica em pão. Minha péssica com manteiga. Aí já vou passar o meu pão na misturinha. Gente, eu tô ansiosíssima pra ver como é que na cara essa torta essa dorada aqui. Um ingrediente que tinha tecido livre que a gente não colocou, então já não vale mais. Ela é fermento, né? Ai, é mesmo, né? Vai pegar essa farinha, né? Verdade. Na próxima. Ó, então vou passar aqui nessa misturinha, né? Nossa, ela chupou muito rápido. Gente, a minha casquinha eu já vou pôr aqui na frigideira. Vou tentar espalhar porque eu queria que ela ficasse fininha. Gente, acho que isso aqui não vai dar muito... Gente, ela chupou super! Bom, agora eu vou dar uma apertadinha dos dois lá. Vou tentar virar. Tô vendo o dinheirozinho em si! Uou! Deu? Mas acho que não vai virar aquela massa. Eu queria que ela virasse aquela casquinha fina, que tipo, na hora que eu moldasse, ele desse uma endurecida, sabe? Eu acho que pra isso ele ficou grosso. É, eu acho que pra ficar fininho, Jess, tem que deixar mais líquida a massa. Tenta de novo. Será que a fermento também tá bom pra virar? Vamos ver, gente. Vamos ver. Já quebrou, não deu certo. E eu provei que tá faltando açúcar. Então eu vou tentar de novo fazer uma massinha. Vou tentar mais fina e vou pôr açúcar. Mais uma tentativa. Agora eu coloquei com a frigideira fria pra tentar espalhar bem antes. Acho que o meu já tá bom, né, gente? Vou tirar e vou fazer os próximos. Eu quero tipo umas três camadas, sabe? Fica bem bonito. Desliguei aqui o fogo. Daí agora eu vou colocar aqui, gente, na xícara, pra ver se ele vira aquelas casquinhas, sabe? Mas eu acho que ele tá dando umas rachadinhas. Acho que tinha que ser uma xícara diferente dessa, né? Ai, é boa, boa, boa. Ai, tá muito quente, é muito quente. Ai, é muito quente, é muito quente. Vamos ver se ele endurece. Ai, meu Deus, que quente. Tô pensando na estrela. Tá bonito. Tá lembrando aquelas casquinhas. Ó, virou uma estrela de assim, ó. Ah, cestinha. É. Olha, gente, parece que tá endurecendo. Acho que vai dar certo, hein? Até agora eu tava pensando, gente, em tentar fazer aqueles bolos de micro-ondas. Que assim, na verdade, usa bolacha, assim, esmagada com leite, sabe? Que é aquela receita do Tik Tok que a gente fez com Oreo. Ai eu tentei fazer com essas outras bolachas e deu certo. Só que tipo, é com leite. Eu não tenho leite. Então eu pensei em tentar fazer com creme de leite. Agora você vai dar certo. Ah, é leite pra mim, papai. É tipo, você não tem o leite, mas eu tenho creme de leite. Por que não, né? É da mesma família. Então eu vou colocar aqui, dar uma triturada e pôr o creme de leite. Ó, ficou assim. Agora eu vou colocar no micro-ondas pra ver no que que vai dar. Acho que deu certo. Olha, se espetar o palitinho, ó, tá saindo limpinho, ó. Então acho que deu. Eu vou fazer minha misturinha, gente, do creme de leite. Eu vou misturar com açúcar. Vai ficar docinho. Tem que colocar grana lá. Olha, gente, que legal. Ele também tem receita. Do outro lado da tampa? Legal, né? Eu não sei o que que eu vou usar pra apresentação. Não pensei nessa parte ainda. Tô na dúvida. Prato transparente é o preto. E agora? Não pensei. Calma, eu vou de cada vez, né, minha gente? Deixa eu só espetar rapidinho, gente, que eu tô fritando aqui o último. Olha onde eu vou colocar. Ah, vai ficar lindo. O negócio do meu aniversário, né? Que lindo. Vai agora. Vamos ver se deu certo. Uh! Gente! Já ganhou. Já ganhou. Deu certo! Legal! Olha que da hora. Nossa, ficou muito legal, Jero. E eu vou querer depois desse aqui pra mim tomar sorvete. Será que acabou com sorvete dentro? Agora eu vou tentar fazer tipo um brigadeiro. Ou é um brigadeiro, não sei. Então aqui eu vou colocar o leite condensado. Goiabada. Creme de leite. E marshmallow. Bora pro fogo. Ah, faltou um boteguinho. É toda hora esse desafio porque a gente faz coisas que a gente nunca pensou que um dia ia fazer, não é? É verdade. Ficando de dólar. Numa expectativa com o resultado. Daí, mas como era que não seja expectativa, vai ser a realidade. Aí ficando aquela tipo assim, será que essa minha loucura vai dar certo? Vai, Cícero! Ó, gente. Já coloquei aqui o meu cream cheese. E açúcar. E mistura. Vamos ver se tá bom de açúcar. Uh, tá usando? Ai, mais açúcar. Nossa, vai muito açúcar, né? Mais duas colheres. Gente, tá ficando muito duro e eu imaginei ele um creminho mais mole. Então eu vou colocar mais goiabada e creme de leite. Ó, gente. Agora ficou bom de açúcar. E quanto mais açúcar você coloca, mais brilhoso fica, né? Ó, que lindo. Aí eu vou colocar granulado pra dar um tchan. Esse meu negócio tá ficando bonito, não. Tá parecendo ketchup com maionese. Sem brincadeira, olha aqui. Eu tenho certeza que eu tô batendo um buê, gente. Porque o marshmallow parece que não tá desfazendo. Mulher, você vai fazer um estrogol, não? Fica bonitinho. Que tal? Tá bonitinho, Mulher. Não, mas pode ser que o final, gente, ele fique bonito, né? O cheiro tá de goiabada, mas pra mim isso aqui é ketchup e maionese. Tá de goiabada ou não cheira? Eu tô. Pronto, já fiz. Nossa, ficou um creme bonito isso aqui. Tá parecendo aqueles bolos formigueiros ou sorvete de flocos. Eu não sei se eu já coloco o recheio ali. Não. Eu acho que eu vou fazer o próximo negocinho. Ó, o que eu quero fazer, eu quero misturar esse chocolate aqui com o sucre. Que nem a gente uma vez testou aqui no canal, sabe que ficou um negócio muito gostoso. Eu vou fazer? Ai, sim. Eu vou colocar mais creme de leite. Como tá indo bastante creme de leite e creme de leite não é docinho, acho que eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Não sei. É que eu quero ele bem docinho. Ai, não sei. Eu tô com medo disso aqui ter sido esse, porque já vai ser realidade. Então, já vou colocar o meu bolo aqui na casinha pra já vir com essa coberturinha. Vai desenformar ou não? Vai! Você não tô? Não. Ah! Ô, minha filha. Eu não tô certo, hein? E agora, será que eu coloco assim, dou uma cortadinha? Acho que vai assim mesmo. Vamos encaixar ele aqui. E agora, a gente vem com essa cobertura. Nossa senhora, gente. Ô, Tia, você já tá terminando? Quase. Ó, a cor não tá beautiful, mas o cheirinho tá uma delícia, viu? De boa e a barra. Gente, a Gero tá o que tá rápido no lojinho. Ela tá inspirada. Eu vou tentar fazer um farelinho de bolacha maisena com manteiga. Eu acho que eu vou dar uma fritadinha, sabe? Nossa! Gero, acho que você tem que ir pro Master Chef. Master Chef? Mas calma, ainda nem provamos pra ver o sabor. Tritura essa bolacha. Micro-ondas. Ó, aqui tá já a bolacha esmagada. Vou pôr manteiga. E não sei se eu deveria só mexer e deixar assim, sabe? Cru. Mas eu vou botar na frigideira. Não sei se dá certo. Vou tentar. Derretei. Eu vou misturar os sucrilhos. Acho que vai ficar bem doce, porque esse sucrilho aqui já tem açúcar, né? Mas tá uma delícia. Gente, desliguei o fogo e parece que ainda continuou torrando, sabe? Então eu vou colocar num outro lugar, porque acho que a panela tá muito quente. Ah, é, porque a panela vai ficar quente, né? É. Aí, gente, a minha intenção era jogar ele em cima assim, sabe? Direto aqui em cima. Mas não sei, não tô curtindo muito a cor dessa goiabada. Então eu tô pensando, talvez, em jogar nesse cálculo por cima. Vamos ver como fica. Vou aproveitar que ainda tem mais essa massinha, gente, que eu fiz a casquinha. Vou tentar fazer tipo um coração, alguma coisa pra eu usar como decoração. Gente, eu coloquei lá meus sucrilhos na geladeira. Enquanto isso, eu já vou fazendo aqui a montagem do meu pata. E aí, eu vou usar acho que quatro camadas pra ficar bem alto e bonita. Tipo, esse estilo paquete americano, sabe? Então eu vou colocar aqui já a primeira camada e vou rechear com esse meu creme. Vou dividir mais ou menos em três partes, né? É, mais ou menos isso. Hummm. Olha, ele tá dando uma derretida aqui num granulado. Que delícia. E agora, vamos colocar aqui uma fatia. Que legal! Tô doida pra experimentar, pra ver como que ficou, gente. Mais uma camada de creme. Última camada do pãozinho. Aí, eu só vou passar um pouquinho desse que sobrou, sabe, gente? Porque eu quero colocar aquele chocolate com sucrilhos em cima. Eu quero que ele destaque. Não! Gente, não tem problema. Eu vou tirar daqui e colocar aqui. E daqui a gente limpa, né? Olha, ele já passei aqui todas as camadas do creme. E aí, vamos para a decoração. Que é a parte mais difícil para mim, gente. Porque eu tenho que colocar aqui minha criatividade no meu cérebro. Aí, ó. Esse aqui já gelou, né? Aí, eu fiquei pensando aqui. Será que eu coloco assim no meio, tipo... Olha ele aqui assim. Fica bonito. Posso tipo... Esse seu negócio tá gostoso, hein? Nossa, o Damara vai estar gostoso, hein, gente? Olha, a prática leva à perfeição. Meu primeiro coração. Meu segundo coração. Meu terceiro coração. Você fez três corações? Ah, ela deve ficar bonita, ué. Gente, a dela é muito dedicada, né? Olha aqui, o primeiro. Tô chocada que ela fez três. Como eu ia usar esse primeiro? Tá feita, é bonito. Mas o terceiro ficou perfeito. Aí, gente, eu tava pensando... Se eu colocar isso aqui, parece que tá tudo assim... Todo no mesmo tom. Então, eu pensei em tentar, assim... jogar um pouco de leite condensado por cima. Essa é aquela hora que a gente tem que tomar cuidado pra não estragar a obra de arte. Uh, não tá escorrendo aí. Uh! 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 Aí, agora, eu vou jogar aqui a minha farofinha. Gente, eu provo essa farofinha aqui na manteiga, assim, na frigideira. Nossa, ficou muito bom! Na frigideira não, né? Porque eu já tava com a panela. É, eu já tava com a panela. E agora, eu vou jogar aqui em cima, então, ó. Assim. Aí, é pra cair no pratinho, pra ficar chique também. Tô tentando decorar aqui, gente, com os sucrilhos em volta. Eu não sei, vocês já ficam muito com os sucrilhos ou sem sucrilhos? Ah, tá bonito, mãe. Tá bonito? Tá. Ah, então eu vou colocar tudo aqui em fora. Pra dar um tchanzinho, né, gente? Tchan, tchan, tchan. Ó, nós temos que pensar no nome dessa sobremesa aqui, hein? Já pensei no meu. Rápida, né? Ó, então agora eu vou espetar aqui assim. Por favor, não quebre coração. Uhuhuhu! Nossa, gente! Olha a apresentação dela, ó. Gente, não tá vendo? Já ganhou? Já ganhou? Eu tinha pensado no nome, mas parece que no fim não vai dar certo esse nome. Por quê? Qual que você pensou? Pode já falar o nome? Vai. Porque assim, o meu eu pensei em ser estrela cadente do amor. Porque assim, o formato, sabe, da casquinha ficou parecendo uma estrela. E esse espigado aqui assim, ficou lembrando um pouco assim, lá no... Lá no... Como que chama? Lá? Lá! Lá, espaço assim, sabe? Aí, tipo, do amor, porque tem o coração, como sempre. Só que parece que depois que eu coloquei o coração, parece que ele meio que... Sumiu uma estrela. Mas vai continuar sendo, vai estrela cadente do amor. Gente, eu pensei só falando o nome negativo do Adadinha, não é um milho? Pensei, gente! O nome do Adadinha vai ser quadrilícia! Porque ele é um quadrado e vai estar numa delícia! Eu tenho certeza que isso aqui tá delicioso! E são quatro fatias, né? Quatro fatias! E do quadrado! A explicação aqui da sobremesa não ficou maravilhosa com o Adadinha, né, gente? Mas... Mas já coloca aí nos comentários o que vocês acharam de cada sobremesa! A resposta! E aí, Jelena? Vamos, vamos, vamos! Você vai cortar no meio? Vamos fazer! Qual é o sobremesa? Eu corto! Então vai, vou cortar, gente, a minha sobremesa... Aqui no meio, pra gente ver como ficou, hein? Lá vamos nós! Puta casquinha! Que dó de cortar casquinha! Eu acho que esse bolo ficou um pouco, assim, firminho, né, gente? Ó, ficou assim... Ó, ficou legal, né? Porque, ó, as bolachinhas onde não esmaguei bem, ó, ficou pedacinhos, ó! Ai, Jelena, que delícia! Hummm! Então eu já vou provar, o Adadinha pega essa casquinha com o bolo... Com o creminho em cima e lavamos nós! Hummm! O que aconteceu? Não pode ser! Que legal! Quando você acabou, o que você sente, assim, tipo, lembra de uma coisa? O bolo! Parece que tava duro na hora de cortar, mas ele tá macio! E a crocância desse negócio aqui ficou muito bom, gente, dessa casquinha aqui que eu criei! Ah, ficou muito bom! Ai, que delícia, Jelena! Gente, adorei! E dá pra gente ver o gosto da goiabada! Hummm! Que delícia! Nossa, então agora eu vou cortar o meu, gente, que eu quero comer logo o meu e da Jelena também, né? Olha, eu vou cortar bem aqui, assim, ó! E vamos ver... Nossa! Parece que virou um bolo! Poxa, gente! É, parece um bolo! Que legal, Jelena! Que delícia! Uh, ficou bonito, né? Ficou bonito, né? Ficou bonito! Ah, ficou bonito, né? Nossa, e assim, eu tava com medo de nós não conseguir criar uma receita, assim, e ficasse legal, sabe? Também, Madira, eu acho que a gente foi, olha... Muito criativa, você não acha? É, eu acho! Aquelas, né? É, eu acho que eu fui... Eu também, eu acho que foi muito criativa aquelas! Hummm! 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 Mas vocês vão jurar, comentei o que vocês acham Vocês vão escolher quem foi a pessoa desse desafio Comentei, comentei Maru ou Gero? E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau